Olá, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, estamos iniciando mais uma edição do Conecta ao vivo aqui pela TVA. Eu sou Ellen Costa, jornalista da rádio da Assembleia Legislativa e comigo Marcelo Espinosa, repórter da agência da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Marcelo. Olá, Suelen. Uma saadação especial a todos que nos acompanham pela TVA, que transmite também para o nosso YouTube e em sinal aberto aqui na Grande Florianópolis e também em Blumenau. E a gente tem uma novidade. Agora o Conecta também está levando informações do Parlamento catarinense via Rádio Desc. É isso, né, Marcelo? E a gente aproveita para desejar boas-vindas aos ouvintes da Rádio Desc em Florianópolis, Lages e Joinville. Portanto, você também pode acompanhar todas as informações do Parlamento catarinense sintonizando a Rádio Desc pelo canal do YouTube e também nas redes sociais, arroba Assembleia Legislativa. E há uma expectativa na sessão ordinária desta quarta-feira em relação à composição da mesa da Assembleia Legislativa. É isso, né, Marcelo? Isso, Suelen. Hoje nós temos, na realidade, uma sessão ordinária para a retomada das atividades legislativas, o início dos trabalhos legislativos em 2022, último ano dessa legislatura. Porém, nós devemos ter, daqui a pouco, a eleição, a troca, melhor dizendo, de dois cargos na mesa diretora, o de presidente e o de primeiro vice-presidente. Lembrando que, atualmente, nós temos como presidente Mauro de Nadal, do MDB, ele deve sair do cargo para possibilitar que Moacir Sopelsa, também do MDB, seja eleito presidente. O que vem a ser isso, Suelen? É um gesto, né, Marcelo? Exatamente. É um reconhecimento do MDB ao deputado Moacir Sopelsa, que é um dos parlamentares mais experientes da casa, seis legislaturas consecutivas, está aqui desde 1999, 23 anos de Assembleia, só o deputado Romildo Titton tem mais tempo que ele. E, em reconhecimento a isso, e também, diante da possível saída dele de cargos eletivos, ele não deve disputar a eleição este ano, é um reconhecimento ao Moacir Sopelsa, que deve ser conduzido à presidência da Assembleia esta tarde. A sessão ordinária acontece normalmente, na verdade, possivelmente, ali nas breves comunicações, deve acontecer a renúncia do atual presidente, que é o deputado estadual Mauro de Nadal, e depois uma sessão preparatória, que é como é chamado, de acordo com o regimento interno, para a eleição do novo presidente, né, Marcelo? É, se não houvesse essa questão da troca da presidência, nós teríamos uma sessão ordinária comum, com discursos dos deputados, eventualmente apreciação de alguma matéria, embora o ano esteja começando, Mas nós devemos ter abertura da sessão ordinária, com essas manifestações de renúncia, posteriormente, sessão preparatória para a eleição da presidência, e depois uma segunda sessão preparatória para a eleição do primeiro vice-presidente. Nilson Berlanda também deve deixar o cargo de vice-presidente. Marcelo, e também há uma expectativa para os próximos dias, a princípio, no dia 8 de fevereiro, da leitura da mensagem do governador aqui no plenário da Assembleia, né? Está agendado, inicialmente, para o dia 8 de fevereiro, que é a próxima terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, aguardada a presença do governador Carlos Moisés. A mensagem anual do governador é uma espécie de formalidade, prevista, inclusive, na Constituição, e marca, simbolicamente, o início dos anos, aliás, dos trabalhos do ano legislativo. O que significa essa leitura? O governador faz um balanço do ano anterior, 2021, e apresenta aquilo que deve ser desenvolvido no decorrer de 2022. Como é de praxe, é o governador que costuma vir apresentar essa mensagem, ele pode mandar substituto, mas, já há vários anos, o chefe do Executivo é quem vem fazer a leitura. E durante o recesso, digamos assim, logo após a finalização do ano legislativo 2021, a gente acompanhou a sanção de alguns projetos que foram aprovados, deliberados aqui no plenário pelos deputados estaduais e que foram sancionados pelo governador do Estado. Um deles estabelece a Bolsa Estudante. A equipe da TVO produziu aí um material, vamos ver do que se trata esse projeto de lei, que agora é lei em Santa Catarina e passa a valer em todo o Estado. Evitar a evasão escolar de jovens que deixam os estudos para ajudar nas despesas de casa. Este é o principal objetivo da lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado, que institui o Bolsa Estudante para os alunos matriculados no ensino médio das escolas da rede pública estadual de ensino. Por meio do programa, até 60 mil alunos cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, o CADÚNICO, poderão receber R$ 6.250,00 por ano, pagos em 11 parcelas mensais de R$ 568,00. Os estudantes que receberão o benefício serão selecionados conforme o grau de carência socioeconômica. Em contrapartida, os beneficiados precisarão manter uma frequência de 75% nas aulas. Para o líder do governo na Assembleia, deputado José Milton Schaeffer, do PP, o Bolsa Estudante será um incentivo para os alunos dedicarem mais tempo aos estudos. É incentivar alunos no ensino médio de famílias que tenham vulnerabilidade social para que esse jovem curse todo o ensino médio com um incentivo em torno de R$ 6.400,00 anuais em parcelas mensais a serem pagas para que o aluno permaneça, tenha assiduidade, e mais do que isso, ele tenha a obrigação também de passar do ano, de ser aprovado, para que no ano seguinte ele possa continuar recebendo essa Bolsa. Marcelo, a Bolsa Estudante foi bastante discutida aqui pelos parlamentares, né? E é uma lei que tem o intuito, como a gente viu na matéria, de evitar a evasão escolar para que as crianças tenham um incentivo e não precisem, de repente, sair do ambiente educacional para ajudar os pais financeiramente. Isso, Suelen. Além dessa questão, essa Bolsa Estudante, ela também pretende incentivar o estudante a permanecer no ensino médio nesse novo formato, esse novo ensino médio que estreia em 2022. É um ensino médio em que até exige uma permanência, uma carga horária maior por parte do estudante para estimular e para evitar que haja evasão, ou seja, que ele se desestimule, essa Bolsa Estudante. Aliás, falando em Bolsa, o governo do Estado também teve aprovado no final do ano passado um outro projeto relacionado a Bolsas, mas esse voltado à Bolsa Atleta, atletas tanto que são estudantes como atletas profissionais. Vamos acompanhar a reportagem da TVA. O governo do Estado sancionou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que cria o Bolsa Atleta em Santa Catarina. O programa é uma antiga reivindicação da comunidade esportiva e vai beneficiar os atletas e para-atletas do Estado com melhores resultados técnicos e, em casos específicos, esportistas de alto rendimento com o objetivo de manter o vínculo com clubes ou entidades catarinenses. Para o ano que vem, o governo do Estado deverá destinar R$ 8,4 milhões para o programa. A projeção é que 1.082 atletas do Estado sejam beneficiados com valores que variam de R$ 4.200 ao ano para atletas educacionais e R$ 18 mil anuais para atletas olímpicos e paralímpicos. O projeto também prevê um bônus de 20% sobre o valor do benefício para os atletas paralímpicos quando o esporte exige equipamentos adaptados. O deputado Fernando Kreling, do MDB, que relatou a proposta na Comissão de Educação, comemorou a sanção da lei. É um momento extremamente importante para o esporte de Santa Catarina. Nós estamos aí, com certeza, entrando, sendo uma referência para todo o país, aprovando um Bolsa Atleta Estadual, justamente porque esses atletas, desde o desporto educacional, até o desporto de alto rendimento, para desporto, eles precisam desse auxílio, sim, para que eles possam continuar competindo e conseguindo resultados importantes para o nosso Estado. E já há toda uma movimentação da imprensa catarinense e também de convidados e correligionários chegando aqui no plenário da Assembleia Legislativa no hall da Assembleia Legislativa, claro, respeitando todas as regras impostas aí pelas questões da pandemia da Covid-19. E agora a gente sai um pouquinho desse ambiente do plenário e vai até a redação da Assembleia Legislativa, da Comunicação Social, para ver como está a movimentação nas redes sociais. Oi, Rony, como é que está a movimentação por aí? Olá, Suelen e Marcelo, você que nos acompanha aqui no Conecta, bem-vindo aí, bem-vindo às edições de 2022, desse programa aí que vai ao ar pelas redes sociais. E a gente aqui também, na redação, está acompanhando toda a movimentação hoje desse dia. importante aqui no Parlamento, com a possível eleição aí do deputado Moacir Sopelsa para o mandato aqui de presidente da Assembleia Legislativa. E todos os detalhes a gente vai trazer aqui nas redes sociais da Assembleia Legislativa, com destaque aí para os nossos stories, onde a gente deve ter a chamada aí de vivo, vai acompanhar a sessão ao longo da tarde e também, posteriormente, um perfil aí do deputado e também da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. E você pode acompanhar todos esses detalhes acessando o nosso arroba Assembleia SC em todas as plataformas de redes sociais. E durante essa semana e também na próxima semana, a gente vai destacar algumas leis aí sancionadas durante o recesso, que foram aprovadas aqui, o Marcelo e a Suelen já estavam destacando algumas delas, e a TVA e a Rádio e também a Agência de Notícias aqui prepararam um material desdobrando as principais novas regras aqui do Estado. Um dos exemplos é o novo Código Ambiental, que foi sancionado agora recentemente. E nas redes sociais a gente vai também trazer essas novas leis explicando aí para os cidadãos catarinenses os seus novos direitos e também de que forma isso impacta na vida aí dos cidadãos catarinenses e também em todas as áreas onde houve alterações de regras, direitos dos animais, educação, transporte, a questão do Código Ambiental, como eu falei. Então, você pode ficar ligado e acompanhar tudo, especialmente também lá no nosso perfil do Twitter, onde a gente acaba desdobrando aí, destacando todo o conteúdo produzido aqui na redação da Assembleia Legislativa, e que é destaque aqui na Assembleia e que impacta diretamente a sua vida. Bem, eu convido a todos daqui a pouco, logo em seguida, do Conecta. Então, mais uma vez, acompanhar aí a primeira sessão do ano aqui na Assembleia Legislativa, diretamente pelo canal do YouTube. A gente vai ter uma chamada de vivo com arraste, né? A pessoa clica no link, enfim, para continuar e também lá no nosso Twitter. Vou voltando com vocês aí na redação, desejando um bom ano a todos e volto contigo aí, Suelen. Até mais! Obrigada, Rony, pelas informações das redes sociais. Você acompanha tudo do Parlamento Catarinense Estadual no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter, arroba Assembleia SC. Marcelo, a gente pode ter algumas apreciações e deliberações na sessão ordinária de hoje ainda, né? É, mas não está previsto isso inicialmente, Suelen. Seria realmente algo extra-pauta, porque a pauta hoje deve ficar mais restrita à questão dessa sucessão, dessa troca na presidência e na primeira vice-presidência. Essa nova composição da mesa, né, Marcelo? Exatamente. Dois cargos, dos sete cargos que temos, vão ser trocados. Os dois principais, presidência e primeira vice-presidência. Marcelo, a gente teve um projeto aprovado que trata da questão das vítimas da violência doméstica, que foi aprovado em 2021 aqui, uma proposta apresentada pelo deputado Ismael dos Santos e que se tornou lei, né, já foi sancionada também. Pois é, Suelen, é um projeto de cunho social voltado às mulheres vítimas de violência. Pelo projeto aprovado, que já foi transformado em lei, 5% das vagas referentes a contratos de terceirização de mão de obra na administração pública estadual serão reservadas para mulheres nessas condições, para garantir a independência financeira dessas mulheres. No entanto, essas mulheres, possíveis candidatas, deverão estar aptas aos cargos, ou seja, elas têm que obedecer certos critérios para poder assumir esses cargos. E a gente está encerrando o Conecta ao vivo aqui pela TVA ou pelas redes sociais. Na sequência, você acompanha toda a sessão ordinária desta quarta-feira, nessa quarta-feira que inicia, reinicia aí o ano legislativo. Você também acompanha todas as informações nas rádios UDESC, né, Marcelo? E também nas redes sociais da Assembleia Legislativa, que você acessa Facebook, Instagram e Youtube no endereço arroba Assembleia SC. E informações da Universidade do Estado de Santa Catarina, parceira aqui, levando essas informações para os catarinenses no desc.br. Continue acompanhando a programação da TVA ou se informando sobre o Parlamento Estadual nas nossas redes sociais. Até mais! Tchau! 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 Tchau!